Tô aqui muito invocado, velho. Pense. Puta que pariu. Família é foda. Pense. Eu comecei o relacionamento com a minha cunhada, com o passar do tempo ela não me deu a atenção que deveria, que eu acho que eu deveria ter. E aí eu passei a conhecer a minha esposa, irmã dela, né? E nesse passar da coisa aí, tá aqui. A rapariga sabia, a minha esposa teve que fazer um socorro a uma vizinha e ela passou 10, 15 dias lá em casa. E nesse socorro, a minha esposa disse, olha, eu volto em meia hora. Pô, tá dormindo na minha cama, na minha casa. Enquanto minha esposa sai, ela deita ao meu lado, começa a falar de amor, que não esqueceu, naquilo eu me acordei. Pô, a bicha é foda. Tocou o zaralho, bicho. Fiquei a bicha boa, é uma gostosa. Agora, pasmo em vocês. Ela sabia, ela fez por sacanagem. Fez por sacanagem. E, porra, ninguém é de ferro. Rolou, rolou. Rolou. Dizem que não rolou. Rolou. Legal, bicho. Legal. Mas... Mas aí, ficou difícil a situação, porque a minha esposa retornou, não é? Naquele prazo, pegou, viu a traição e agora quer o divórcio. Eu tô muito arretado. Eu acho que vou dar um cara de tiro na cara dessa cunhada rabuja, chechelenta, que não serve pra porra nenhuma. Essa é a verdade. Não sei se aconteceu com vocês, mas aconteceu comigo. Não sei se aconteceu com vocês.